E aí galera, tudo na boa? Quem fala que é o Igor? Tô hoje aqui na Scolar Office Brasil pra mostrar as novidades de material escolar pra vocês. Vem! Agora eu tô na Imex do Brasil com o Armando. Oi Armando, tudo bem? Tudo bom cara, muito obrigado pela visita inclusive, viu? Aqui na parte do setor da Sharp, fala um pouquinho pra gente sobre essas canetas muito legais. Então cara, a Sharp ele é o marcador permanente mais vendido no mundo. A gente tem uma variação incrível de cores e também uma variação muito boa de usabilidade em um único produto. Beleza? E como é que eu posso utilizar a Sharp? Então, a Sharp, como eu falei, tem essa questão da variação do produto. E o mais legal é que com um único produto você consegue fazer diversos tipos de segmentos. Então você pode estar usando na cerâmica, no acrílico, no metal, no vidro. Você também faz o mais básico, que é no papel. E você pode também estar fazendo leitoring, que é esse novo modismo. E o mais legal também, olha só o supra sumo da Sharp, é que você pode fazer slime com ele. Então faz o slime em color e pigmenta com a Sharp. E onde é que eu posso encontrar a Sharp? Porque eu já quero comprar, hein? Então cara, nós em Max do Brasil somos os vendedores oficiais da marca. Porém, em todas as grandes lojas varejistas você consegue encontrar. Então corre lá nessas maiores e melhores lojas do Brasil que você vai encontrar o nosso marcador. E vai conseguir fazer tudo isso que eu falei e muito mais. E só se expressa e usa a Sharp como se não houvesse amanhã. Então vem, já compra a sua Sharp porque está aprovado. Vem!